Gente, essa hora, quase é hora da gente se levantar, estou eu alemão aqui, assistindo Cine Brasil, olha que barato, Mazaropi. Adoro, uma delícia assistir essa hora, esse filme, muito bom, tava uma briga, uma briga aqui no filme, no cine, TV Brasil. É isso aí, gente, essa hora, estamos aqui, de boa, numa boa, assistindo um filme, Elisete Silva, alemão, é isso aqui também. Adoro, pra aqueles que não gostam e ficam aí de chorar migué, foda-se. Estou fazendo aquilo que o Cabritinho faz, cagando e andando, não sei, né, pra quem que eu estou falando isso, mas eu estou falando, né. Então, coisa boa assistir esse filminho aqui, olha. Né, irmão? Não, peraí. Eu gosto quando passa o... Não, para. Ah, é quando passa a Sione. Olha, quando a gente pular para o sítio... Eu gosto dele. Olha o jeito que ele anda. É um barato, né. Aí você se veste igual ele, se a gente fica lá naquela casinha. Nós já fomos ficar lá no domingo da Páscoa. É o jeito dele. Eu gosto, gosto muito. Então, ó, ficou aí, ó. Quatro e tarará. Eu gosto, adoro. Eu gosto muito de ficar assistindo. Olha o jeito dele. No... No burrinho dele. Aí eu gosto desse homem que é o... É o Mazaropi, né. É o Mazaropi. É o Mazaropi. Para de falar no meu ouvido. É o Mazaropi, né. Todo dia a gente ansia, gente. Ai, ai, ai. Ai, não, ó. Ai, mal, não, ó. Então, então... Olha o jeito dele, gente. Aí teve uma briga aqui. No filme. Aí eu falei assim, Ah, aquela mulher ali tá melhor que eu, ó. Eu puxei o facão. Ela vai de saia e tudo. Ela vai e mete o pé. Então, a mulher brava já existia desde essa ocasião aí, ó. Eu gosto dele. Eu gosto muito desse... Desse... Desse Mazaropi. Esse Mazaropi é o Odo Borogodó, né. Eu vou. E o seu Januário pega. Manda os dois de casal. Eu gosto. Eu gosto de assistir. Então, gente. É isso, tá. Quatro e... Tarará. Nós já... Nós já... Já dormimos. Acordamos. Daqui a pouco. Você não acredita, mas tem gente aí já viu ela pegar. Eu não vi, mas tem gente que viu ela pegando. Olha o jeito dele. Gente que viu ela pegando. Você não acredita, você não sai lá do terreno do outro? O que é que ele pegou lá no terreiro? Entendeu o que ele falou? Ai, pelo amor, né. E aí, agora... Daqui a pouco você levanta, né. Pra trabalhar. E eu também. Então, a gente... É isso, tá? Tudo de bom, tudo de gostoso, não é mesmo? Então, não adianta uns e outros querem vir aí com mimimi e mariola aqui pro meu lado, não? Que a gente, sem saber, olha... Parece que Deus vem e fala assim, ó... Vai, faz, vai, fala. A pessoa tá aprontando pelas suas costas, você não percebe, mas... Mas, olha... Gente, eu tô abismado com o que aconteceu, com o que estão falando pra mim, sabe? E aí, é... Eu fico assim, abismada, porque... Você tá assistindo, né? Ai, então eu tiro coisa só com a cabeça, mas... Pera aí, só um minutinho. E aí, a gente vem sem... Sem querer, você vem e fala uma coisa... De uma coisa que você não sabia, você vê? Ou que talvez não seja, né? Mas se for... Vai tomar no rabo. Eu já falo assim logo, duas vezes. Olha lá, ó... Adoro, Mazzaropi. A calça dele é emendada na bunda. Não é que vai, o senhor, não é que vai ser o senhor. Obrigado, você me ocupado. Obrigado. Eu não mando nada, quem só... Olha, o meu irmão, para. 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 Para, eu vou por... Eu vou por meu vídeo no YouTube. Para. Para. Então gente, é isso aí Essa hora é alegria A gente já tem que acordar feliz Dormir um pouco Tem que dormir O que dá pra dormir e acordar feliz Eu gosto Eu ponho pra despertar Se eu pegar no sono Meia noite ou uma hora Eu boto pra despertar Só pra eu assistir Eu gosto Gosto, eu gosto Adoro Eu, alemão Você gosta, alemão Fala, alemão Olha o jeito dele Olha o jeito que ele fica Dá o jeito do seu Januário Vai roubar tudo Não, gente O seu Januário Vai roubar tudo Assiste, gente Se vocês perderam o sono Não fica assim Nas redes sociais Não, assiste Olha, TV Brasil Tudo de bom É gostoso Eu gosto É macumba É macumba A causa dele Tem um remendo nos fundilhos Então, gente Mas tá bom Então, todos os dias Eu acordo Eu acordo Com pique Quatro e pouco Da manhã Da manhã Madrugada Sei lá Aí agora Sabe o que eu faço? Daqui a pouco Eu vou tomar um cafezinho O alemão O alemão vai tomar um cafezinho E o alemão vai trabalhar Né? O que você entra? O que você entra? O que você entra? O sete, né? O sete, né, amadinho? E eu? Mais cedo Do que ele Ó Beijo, gente Beijo no coração De todos, tá? Tenham todos Um feliz E abençoado dia Um feliz Quarta-feira Uma quarta-feira Iluminada Todos os dias, então Eu faço isso aqui, ó Quatro da matina Eu venho assistir Mas já é quatro e pouco Né? É na TV Brasil E eu gosto Gosto muito Tá? Beijo, gente Tchau Nada, nada Quer mandar um beijo Alemão Não pode compreender Fale claro, Dona Ingrácia Eu não posso ver Meu filho Não vale, né? Tem que ser ali Com o público Depois eu te duro Tchau, gente Amanhã eu posto mais Porque eu gosto Adoro Adoro Rir bastante Com esse homem Aqui com o Mazaropi Tá? Adoro E é muito bom Muito gostoso Obrigada Adeus Tchau 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 Tchau